Então vamos lá para a primeira parte aí da nossa série sobre o Docker 1.12, da versão 1.12, aonde nós vamos ver muita coisa sobre o Swarm Mode, ou seja, a possibilidade de você ter um cluster utilizando somente o Docker, um cluster com alta disponibilidade, com balanceamento de carga e tudo mais, muito interessante que você vai ver a partir de agora. Primeira coisa, nós temos que falar o seguinte, a versão estável do 1.12 vai sair agora no final do mês de julho de 2016, se você está vendo aí no futuro, vai saber, então vai ser agora no final de julho, nós estamos em meados de julho já, ela foi anunciada durante a Docker com que rolou lá em Seattle, lá no mês de junho, eu fui lá conferir e vi lá o demo deles mostrando todas as funcionalidades e tudo mais. O outro ponto que é importantíssimo falar sobre a versão 1.12 do Docker é em relação à segurança, por quê? Agora você tem no cluster, no modo Swarm, você tem lá em cima então os managers, vamos imaginar que eu tenho três máquinas lá, vou colocar uma como manager e outras duas como nodes, como worker, ok? Esse manager aqui, ele conversa com o node somente com TLS, ou seja, criptografia de ponta a ponta, e ainda você tem certificado alto assinado, então você pode mandar para uma certificadora, ou seja, muita segurança TLS mais certificado na comunicação entre os nodes e também o manager, ok? Mais uma importante mudança no Docker, mais uma importante melhoria aqui em relação à segurança, que sempre foi um grande problema. Hoje você consegue inclusive fazer a rotação aí desses certificados a cada 30 minutos, por exemplo, olha só. Então, muito seguro. Um outro ponto bastante interessante, bastante importante, é falar sobre alta disponibilidade. O que acontece? Naquele mesmo exemplo, tem o manager 2, o workers aqui. Se por um acaso o worker 2 cair, se o node 2 cair, o que acontece? Os containers que estavam rodando naquele node vai para o 1. Então ele garante para ti a alta disponibilidade. Eu já falei do service, né? Que é onde você vai conseguir, através de um nome, através de um IPI porta, fazer o balanceamento de carga entre os containers. Sensacional, sensacional. E ele já vem com o DNS embutido. Quando eu crio um service, ele já estabelece no DNS esse nome. Então, por exemplo, se eu criar um service chamado WebServer, ele vai criar já um DNS. Criei 10 containers debaixo desse meu service aí chamado WebServer. O que acontece? Cada hora eu vou cair em um container, certo? Só que eu não preciso esquentar a cabeça em configurar lá nos arquivos de configuração e tudo mais o IP desses meus containers ou qualquer coisa do gênero, não. O que eu vou fazer? Eu vou colocar apenas o nome do meu service, que no caso é o WebServer. Então vamos imaginar que ele precisa bater em uma aplicação na porta 8080, lá do seu back-end, sei lá. O que você vai fazer? WebServer 2.8080. Com isso, ele vai fazer o balanceamento de carga nas requisições, né? Então, por exemplo, bateu lá a primeira requisição, manda para o primeiro container que está debaixo desse service WebServer, depois para o segundo, terceiro, e assim ele vai balanceando a carga entre os containers debaixo desses seus services. Do caralho! Para que isso aconteça, um outro ponto bastante importante é falar sobre o network, né? Tem uma nova feature em relação ao network, um novo modo, que é o modo Overlay, ok? Quando você faz a instalação do... Quando você cria o seu cluster lá do Docker no seu ArmMod, ele já cria lá para ti uma rede chamada Ingress, que ela é o Overlay. O que é isso? O que é o Overlay? Todo mundo daquela rede consegue se comunicar com todo mundo. Então, por exemplo, eu posso ter aí dentro do meu Docker Host, uma rede chamada, sei lá, minha rede 1 e a outra minha rede 2, ok? E eu subo lá 10 containers em cada uma. Com o Overlay, esse pessoal, todo esse container da rede 1, todos eles vão se conversar, o da rede 2 vão se conversar entre eles. Mas os containers da rede 1 não conseguem conversar com o container da rede 2. Ou seja, você consegue fazer as suas subredes aí dentro do seu Docker Host, ou seja, você cria a sua rede, coloca seus containers e isso garante que os seus containers somente se comunicarão naquelas redes. Do caralho o modo Overlay. Muito importante. Outro ponto também muito legal é falar sobre escalabilidade. Por exemplo, se eu tenho lá 10 containers rodando como web server e eu quero subir isso, vai ter um evento muito grande, vai trazer muito tráfego para o meu site, eu quero crescer, eu quero escalar esse meu ambiente de 10 para 50, por exemplo. O que que eu faço? Simples, é um comando do Docker Service Scale, coloco lá o nome, por exemplo, front-end igual a 50, pronto. Ele vai escalar lá instantaneamente para 50 containers. Olha só que maravilha. Isso você consegue subir e descer a quantidade de containers. Muito interessante. Muito bem, agora que nós já conhecemos as principais características, as novas características em relação ao Docker, que é o Docker 1.12. Então vamos lá instalar a versão 1.12. Lembrando que é necessário que você tenha uma distribuição mais recente, Ubuntu. Nós vamos usar aqui o Ubuntu 14.04. Você pode usar o CentOS 7, por aí vai, ok? Diversas distribuições. A instalação, como sempre, vamos fazer do modo bastante simples, usando um Curl. Só que lembre-se, essa versão ainda é experimental. A versão estável sai agora no final de julho. Mas você já consegue brincar bastante aí, fazer seus labs e até brincar em produção com alguma coisinha. Então, primeira coisa, Curl. Olha os parâmetros lá. Menos F, menos S, menos São, menos Lão. Todo mundo está enxergando aí? Espaço, HTTPS, dois pontos, barra, barra, experimental, ponto docker, ponto com, pipe, sh. O que acontece é que ele vai baixar um script e vai executar aí com o sh e vai fazer a instalação já do Docker para ti. Olha que sensacional como é simples mexer nesse Docker. Se você já tem uma versão do Docker, ele vai falar se você quer fazer realmente a atualização. Então, você tem que esperar 20 segundos, ele vai passar por esse menu e vai fazer a instalação lá do Docker 1.12 na sua distribuição Linux querida e agradável, ok? Muito bem, agora já está instalado, tudo bonitinho? Digita aí, Docker, espaço, menos, menos, versão. Dá um Enter. Olha só, você está rodando a versão do Docker. No meu caso, aqui é a versão 1.12. Não esqueça de compartilhar esse vídeo aí na sua rede social, no Facebook, Twitter ou seja lá onde for, ok? É importante você compartilhar e trazer o máximo de pessoas ao nosso canal. Afinal, você está vendo conteúdo que não tem em lugar nenhum, talvez do mundo ainda, em vídeo mostrando como criar um cluster. Você está vendo aqui na Linux Chips e ainda em português. Então, compartilha isso no seu canal e presta atenção porque isso é muito importante. Vai lá fazer um xixi, beber uma água, um café ou uma cerveja. E nós vamos lá para a parte 2 do vídeo, onde nós vamos criar o nosso cluster e fazer algumas brincadeiras, ok? Muito obrigado, dá um like, se inscreve e vai! Tchau, tchau, tchau!